Vamos saber a hora certa de dar o primeiro beijo Se você já tá saindo com aquela mulher e aí tá com dúvidas se tá na hora de beijar ela ou não Hoje eu vou te dar sinais de que ela vai te passar pra você tá pronto na hora de... Pra você tá pronto e não errar na hora de dar o primeiro beijo O meu nome é Raiz Cardoso, sou ponte especialista em conquista e em desenvolvimento pessoal E hoje o assunto é o primeiro beijo Às vezes tão esperado o primeiro beijo Será que eu tô pronto, né? Pra beijar a gatinha? Será que eu tô pronta pra beijar ela? Será que ela realmente me quer? Será que ela realmente me quer? Será que se eu tentar beijar ela não vai ser um tiro errado? Então, né? Primeira coisa, então pra você não errar nessa hora aí do beijo, segue as dicas Primeira coisa, a linguagem corporal A mulher fala através do seu corpo Às vezes vocês já estão ali, já tá saindo, já tem um tempo Mas ainda não rolou nada e ela tá querendo E ela vai te mostrar isso através da linguagem corporal dela Como assim, Raiz? O que ela vai fazer? Primeiro, ela vai te olhar, bem olhado Aquele olharzinho, né? De sedução Porque a mulher vai usar as técnicas da sedução também pra seduzir você Ela vai passar a mão no cabelo, ela vai sorrir, ela vai olhar pra sua boca Isso é um sinal, né? Através de gestos, através da linguagem corporal Que ela tá querendo te dar um beijinho Então, às vezes tá na hora Às vezes já tá na hora de você dar uma investida Uma coisa muito importante, gente, por favor Não erre isso Que senão eu dou até tapa na cara Gente, não erre isso Senão eu fico muito brava Se você saiu pra jantar Se você saiu pra jantar E aí você resolveu comer alguma coisa Ou com muito alho Ou com muita cebola Não beija ela, pelo amor de Deus Se você for beijar, corre no banheiro, lava a boca Leva um chicletinho no bolso Pra não ter o problema com o bafão Se tiver bafão na hora do primeiro beijo Ela nunca mais vai querer te beijar Nunca mais vai querer te beijar Outra coisa também é Se ela te der Ela vai te dar sinais De que isso é recípro Às vezes vai fazer alguma piadinha Às vezes ela pode até chegar a te beijar Ou falar Você não vai me beijar, não? Então se ela falar Você tem que estar preparado pra isso Não faz A mão de bobo, de doido E de que não sabe o que fazer Se ela falar Lasca o beijo na boca dela Que vai dar certo Outra coisa também Se às vezes ainda não tá rolando Ainda não tá muito propício Naquele momento Então você vai fazer o que, Raiz? Vamos criar a oportunidade Como eu falei Às vezes já tá numa balada Às vezes, né? Ou tá num restaurante Alguma coisa parecida Você cria a oportunidade de beijo Chama ela pra dançar Só vocês dois Chama ela pra ir no banheiro Ou chama ela ali Cria a oportunidade Ou um momento de botar Só vocês dois sozinhos Pra tá tentando enviar o investimento do beijo Então faça Então crie a oportunidade Outra coisa também Não fique esperando pela iniciativa Porque não é toda mulher Que chega e fala Não é toda mulher Que cria coragem Pra te pedir um beijo Não fique esperando por ela Se ela tá te dando mole Chega e beija logo Não fique esperando a noite inteira Ou uma hora Pra poder acontecer do nada Já chega chegando A mulher gosta de jovem Chega chegando Dá uma juntada no cabelo da moça Dá um laço Um beijão na boca dela Faz com que esse beijo Seja inesquecível E que ela queira mais Outra coisa também é Se ela não tiver afim do beijo Saiba ouvir o não Saiba ter esse ponto negativo Se você for tentar beijar Ela se esquivar Ou ela virar o rosto É porque ela não quer Então não seja aquele tipo de cara insistente Chato Aquele cara que gruda, sabe? Se ela virar o rosto É um sinal de que ela não quer Então leve isso na brincadeira Leve uma esportiva Continue sendo engraçado Continue sendo Continue fazendo aquele momento Sendo importante Sendo inesquecível Que logo, logo Ela vai dar a oportunidade Do primeiro beijo Se ela não der São sinais de que Ela não te quer E isso também Já falei em outros vídeos aqui Fica ligado Todo dia eu falo Todos os dias Eu falo alguma coisinha aqui Então assista Pra você saber A hora que ela não quer E a hora que ela não tá afim Outra coisa também é Tenha intimidade Com essa pessoa Beijar Faça esse beijo Se tornar o melhor beijo Na vida dela Como eu falei aqui Junta o cabelo Leve Pega Dá uma pegada Um cheiro Sabe? Aquele cheiro O camboge Aquela coisa bem Aquela coisa bem preparada Sabe? Ela faz aquele Esse beijo Inesquecível Pra ela querer te beijar A noite inteira E beije Gente Como se não houvesse Amanhã Beije muito Porque beijar é bom Todo mundo gosta Só você saber A hora certa Pra você poder beijar Essa gata E a noite inteira Então Pra você poder beijar Ela a noite inteira Se ela der sinais positivos Então Beije Como se não houvesse amanhã E Não se esqueça Que se Passar além do beijo Aí Tiver algo mais Torne-se isso Também Um momento Inesquecível Pra ela Caso ao contrário Eu sempre gosto De Deixar Eu sempre gosto De deixar Aquele gostinho De quero mais Então Se você puder Beijar a noite inteira Esquentar A noite inteira Mas depois Deixar preparado Já O próximo encontro Uma próxima oportunidade Você vai ter ela Ali nas mãos Pra quando Você vai ter ela Ali nas mãos Pra estar disponível Pra você Pra continuar Essa noite Pra continuar Esse encontro Então Não esquece Então Crie Essas oportunidades Na sua vida Não deixe Que a sua Insegurança Ou esses Pequenos errinhos Te atrapalhem E você Perca essa oportunidade De estar beijando ela Hoje E depois Né? Então Se você gostou Desse vídeo Curta aqui Deixe o gostei Compartilhe Com seus amigos Eu espero Compartilhe Com seus amigos Se inscreva No meu canal Todo dia Tem vídeo aqui Eu espero Que vocês estejam Gostando do conteúdo Tô aqui Pra falar pra vocês Hoje Beijo Porque o cerveja É bom E não se esqueça De curtir Compartilhar E se inscrever Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau